O jogo de hoje foi um jogo fundamental para o Bahia, eu acho que os três pontos que nós conquistamos hoje foi de suma importância, a equipe estava precisando desse resultado, eu acho que nós já viemos de um jogo bom contra o Cruzeiro, um jogo bom contra o Atlético e hoje culminou com uma vitória no final, o importante para nós foi os três pontos, com certeza esses três pontos vão ser muito importantes nesse decorrer da competição, e eu acho que a equipe se comportou de uma maneira, em termos de dedicação, de atitude, de comprometimento espetacular.